Aqui é o goleiro Simão Bertelli, falo aqui de Portugal, do Passos de Ferreira. Eu tô passando pra pedir o apoio de vocês aí pra ser Antônio Prado, esse projeto social do meu amigo Samuel Rodrigues, que formou não só atletas, mas homens de caráter pra sociedade. E eu sei que vai revelar ainda muitos talentos aí na região de Antônio Prado. Eu passei por lá, tenho muito orgulho de dizer que me ajudou muito. Eu peço o apoio e a força de vocês aí pra esse projeto. Um grande abraço, tamo junto.